Olá, meus amigos! Bem-vindos a um novo vídeo. Se é a primeira vez que você assiste a um dos meus vídeos, seja bem-vindo também no canal. Convido a você a se inscrever e também convido a você a me seguir nas minhas redes sociais para seguir mais de perto o conteúdo que eu posto aqui cada semana no canal. Amigos, o vídeo de hoje será muito interessante. Vou ter uma convidada muito linda, muito legal. Eu sou uma pessoa muito multifacética. Não sei se em português essa palavra tem sentido. Mas, na verdade, é que eu gosto de fazer muitas coisas. Além da música, além do YouTube, quando eu morava lá na Venezuela, eu gostava muito das coisas de beleza, né? Eu trabalhava no salão de beleza fazendo sombras, celas. Era minha paixão, eu adorava isso, adorava fazer isso. Mas não foi uma coisa que foi de toda a vida, né? Quando eu era mais nova, eu era uma pessoa que gostava de me arrumar. Realmente, a beleza nunca foi uma coisa minha. Foi algo que nasceu já quando eu cresci, que entrei na faculdade. Realmente, nem no ensino médio, eu era uma pessoa que se preocupava por sua aparência. Realmente, nunca me cuidei disso. Mas ali, quando eu comecei nesse mundo das sombras celas, eu comecei a me interessar mais em me arrumar, em me ajeitar, né? Eu sempre fui de fazer sobrancela, fazer cílios, fazer o cabelo e me sentia linda, né? Mas eu nunca aprendi a me maquiar direito. Um dos meus grandes sonhos sempre era, nossa, eu queira me maquiar profissionalmente como essas garotas do Instagram, ou essas garotas da televisão. Mas, pela situação que eu vivia lá na Venezuela, realmente isso era uma coisa muito cara. E, realmente, nesse momento, quando você vive num país com uma hiperinflação, como é a Venezuela, você tem que botar suas prioridades, né? E, realmente, fazer uma maquiagem profissional. Ah, porque sim, porque eu quero, realmente não está nas prioridades. Então, eu tinha que botar meu dinheiro em outras coisas. Mas, calma, agora estamos na parte feliz. Agora que estou aqui no Brasil, já se apresentou a oportunidade de eu cumprir esse sonho. As pessoas que seguem o canal já viram, assistiram o vídeo de meu aniversário. Ali vocês viram quando fizeram esse make tão lindo em mim. Realmente, essa foi a primeira vez que eu fiz um make tão profissional, tão bem feito. E eu me senti linda. Eu adorei tanto a pessoa, né? Que me fez essa maquiagem e gostei tanto do trabalho dela. Que eu quis fazer um vídeo exclusivamente pra ela. E mostrando o trabalho que ela faz. Porque, na verdade, na primeira vez que eu fiz, no dia de meu aniversário, eu falei, olha, eu nunca fiz maquiagem assim. Eu tenho medo de que fique exagerado. Então, eu quero uma coisa bem leve, bem natural. E a menina cumpriu sua palavra, né? Realmente ficou bem sutil, bem natural. Mas, nesta vez, eu pedi pra ela que eu fizesse um pouquinho mais exagerado. Mais cores, coisas mais vivas. Pra ver como eu fico, né? Com umas cores vibrantes. Pra ver se ressalta um pouquinho mais. Uma diferença aí. Agora que eu estou de cabelo curto, né? Com esse novo look. Então, eu quero um estilo mais tropical. Vamos ver como vai ficar esse make, gente? Eu tô nervosa. Vocês também? Não sei. Eu sim. Vamos lá, amigos. Esse vídeo de hoje será bem interessante. Vamos ver esse antes e esse depois. E como eu fico maquiada, vestida e pinchada como uma brasileira mesmo. Vamos lá, amigos. Comencemos. Então, amigos, aqui temos a Carol. Tá bom? Vou deixar ela aqui sozinha com vocês para ela ficar mais confortável. Carol, então, é a menina que vai fazer a make me. Carol, pode falar um pouquinho pra mim da sua trajetória aqui em campo? Sua experiência? Por que você gosta tanto do make? Eu sou maquiadora profissional aqui em campus. Trabalho já na área dois anos. Um pouco mais de dois anos. Quando eu saí do... Quando eu me formei no ensino médio, eu tava naquela época de não saber o que fazer. E eu acabei entrando na... Na época, o meu sonho era fazer psicologia. Então, eu acabei entrando na faculdade de psicologia. E... Só que com o tempo, eu fui me... Fui entrando nessa área da maquiagem e me descobrindo cada vez mais. E hoje em dia, né? Sou maquiadora, me especializei, me formei. Sou completamente apaixonada na maquiagem e não pretendo sair mais. Ah, legal, Carol. Que bom. Então, vamos ver como vai ficar esse make hoje, né? Sim. Vamos só começar. Obrigada, Carol. Obrigada, eu sou. Então, vocês me têm aqui ensinadas de maquiagem. Vamos ver como será esse antes, esse depois, essa mudança. Eu estou nervosa, né? Porque hoje eu pedi umas cores mais vibrantes, mais fortes. Vamos ver, gente. Então, para começar, temos que limpar muito bem a pele. Tirar toda a oleosidade, toda a sujeira que eu posso ter ali, para que ela esteja protegida e não fique nenhum recido, né? De maquiagem. Sempre é importante ter muita higienização nessas coisas. E também botar creme protetor, hidratante, para que a pele esteja protegida e hidratada. Gente, quero ressaltar que eu não sou esperta em maquiagem. Realmente, eu estou falando as coisas que eu sei, mas realmente tem horas e coisas aqui que eu nem faço ideia, tá? Mas ali, é muito gostoso essa sensação de quando estão limpando a sua pele e você está ficando linda. Mais coisas hidratantes para a pele. Gente, eu nem sei o que é isso, mas eu sei que protege a pele. Mas, olha, é muito gostoso essa sensação de ter tanta cremesinha na pele. Você se sente mais linda, mais protegida. Olha só. E agora, eu sei o que é isso aí. Isso aí é um primer para proteger também uma capa protetora para a pele, né? Agora, botamos ventilador. Olha que gostoso. Parece que calor que está fazendo, gente. Essa era a minha parte favorita, ó. Então, tem o ventilador no rosto. Sentei fresquinho, porque, olha, o calor daqui do Brasil está me matando. Eu vou falar para vocês, tá? Agora sim, já a pele está limpa. Vamos a botar a base. Eu gostei que ela tinha uma base de meu cor. Aí, ela foi botando com uma esponjinha. Na Venezuela, as vezes que eu fiz maquiagem, a base nunca dava com o meu cor. Não sei porquê. Ficava muito branco ou muito escura. Mas, ela acertou ali. Agora, botou um corretor, né? Um corretivo. Me desculpa, eu falei em espanhol. Ali, para... Embaixo dos olhos. Gente, o maquiagem é um arte, olha. Agora, a gente está botando iluminação no meu queixo, na minha nariz e nos meus lábios. Olha. Olha como eu vou mudando o rosto, olha. Já está dando uma diferença. Olha o celular para ver. Continuamos aqui. Esse daqui é um contorno. Acho que é para assombrar, para definir e perfilar mais o rosto. Eu acho, eu não tenho certeza de qual é esse produto. Aqui, agora vamos. Eu acho que isso aí é iluminador. Ou... Não, não, mentira. É rubor. Mas, não sei como você fala em português isso aí. Essa daqui, sim, é o iluminador, sim. Gente, me desculpem as amantes da make que sabem, né? Coisas, eu realmente não sei muito de maquiagem, né? Mas, eu sei com certeza que isso era iluminador. Olha, tanta coisa que botaram em mim, que eu já me lembro de tanta coisa que eu vi. Acho que até fiquei dormida aí, ó. Agora, ali, botaram um corretivo nos meus olhos, para que tivesse uma tonalidade boa para botar a sombra ali. Porque são cores vibrantes, então eles precisam de uma base bem clarinha. Aí, isso eu sei sim. Agora, estão botando ali. Ainda não está pronto, gente. Tranquilos. Agora, que falta ainda? Olha, tiramos uma foto respectiva, né? Para as redes sociais, claro que sim. E continuamos com o iluminador. Olha, muito brilho, muito brilho. Ainda falta primer de novo. Ventilador, olha. Continuamos aqui agora um pouco de brilho nos olhos. Mais brilho. Gente, eu amo o brilho. Agora, vamos com minhas sombras delas. Já eu tenho as sombras delas marcadinhas, mas ela defineu mais ainda. Olha, eu amo. Sombras delas perfeitas, make perfeito. Agora, vamos delinear um pouquinho os olhos. Para que fiquem mais definidinhos. Olha esse resultado. Eu vou ver, vou reagir. Vamos ver. E eu amei. Gente, uma mudança total. Olha só. Pareço uma pessoa totalmente diferente. Então, deixa eu mostrar para vocês como é que eu estava antes. Olha. Ou antes. Vocês podem ver, né? E agora, deixa eu mostrar as fotos do depois, né? Que no vídeo não ficou muito focado. Mas aqui, nas fotos, ficou muito mais definido, né? Com mais detalhes. Os pequenos detalhes do make. Olha essa coisa tão linda, gente. Eu fiquei apaixonada. Eu pareço uma moça assim. Uma modelo. Nem pareço eu. Quem é essa menina que eu não conheço? Gente, Carol é muito talentosa. Adorei o trabalho dela. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Realmente foi muito legal. Amei o trabalho da Carol. Eu fiquei como outra pessoa. E realmente, eu nunca me maquiei assim tão. Com cores tão fortes. Eu me arrisguei. Mas realmente adorei o resultado. Gente, vou deixar aqui as redes sociais dela. Para vocês seguirem o trabalho dela. Acompanharem ela. Muito legal. Beijos. Se cuidem. Eu fiquei muito feliz com esse resultado. Adorei. Eu gostaria que esse vídeo fosse eterno. Mas nos vemos no próximo vídeo. E se cuidan.